A paróquia Cristo Rei realizou a procissão motorizada em um evento do calendário católico que acontece há 53 anos em Pato Branco. A tradicional churrascada na igreja de São Cristóvão, lá em Cruzilhada, não acontece mais e este ano foi apenas vendido o kit churrasco para ser retirado na matriz no bairro Cristo Rei. Mesmo assim, a procissão celebrou São Cristóvão, padroeiro protetor dos motoristas, saindo do anel central de Pato Branco pela Avenida Tupi, passando pela cidade e finalizando com a bênção no prolongamento da Avenida Tupi na Zona Sul. Aqui em Pato Branco nós temos uma das mais tradicionais e antigas procissões motorizadas de São Cristóvão. Centenas de caminhões, carros, motos estiveram participando novamente da tradicional carreata. Aqui na Zona Sul de Pato Branco, a Avenida Tupi, durante horas, viu a passagem dos veículos para a bênção de São Cristóvão. Padre Evandro e Padre Adilson realizaram a bênção dos veículos que passaram durante mais de três horas para receber a proteção de São Cristóvão. Nós, aqui no Brasil como um todo, mas na região sul, o Paraná, a gente sabe que sem agricultura e sem o nosso sistema viário, com os nossos caminhoneiros, a riqueza do nosso estado, do nosso país não circula. Então, para nós é um momento importante celebrarmos São Cristóvão, porque o único, realmente, essas duas riquezas que nós temos no nosso Brasil, no nosso estado, na nossa região sudoeste, sobretudo, que vive e sobrevive a partir disso. Então, para nós celebrarmos São Cristóvão, é uma forma também de nós reconhecermos, valorizarmos e, sobretudo, pedirmos que Deus abençoe e continue abençoando a agricultura e todos os nossos motoristas.